Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Diana Ferreira. Agradeço-lhe em primeiro lugar, em nome do Partido Socialista, a referência a essa data tão importante e com tanto significado que é o 1º de Maio, um marco da luta dos trabalhadores por aquilo que deve ser seu, o direito ao trabalho, o direito a ter condições dignas de trabalho e o direito a uma justa retribuição. E o Governo e o Partido Socialista já aprovaram, ao longo destes últimos anos, que estão ao lado dos trabalhadores e das empresas. O combate à pobreza e às desigualdades sociais estiveram e estão no centro do combate político para o Partido Socialista, não só porque impõem um limite ao desenvolvimento económico e social do país, mas principalmente porque representam um atropelo ao Estado Social. Dissemos presente no desenho e na implementação de políticas que permitiram que o nosso país atingisse os níveis de desigualdade mais reduzidos de sempre. Dissemos presente quando tivemos uma das menores taxas de desemprego das últimas décadas. Dissemos presente quando cumprimos o compromisso de recuperação da confiança na economia, na criação de emprego, na redução da precariedade e na valorização salarial. Tivemos um maior aumento do salário mínimo nacional e também do salário médio. Tivemos aumentos de pensões e vamos ter também neste orçamento um aumento extraordinário de pensões que abrangerão mais de 2,3 milhões de pensionistas. Mas não nos contentamos com isto, Sra. Deputada, por isso cá continuamos e por isso os portugueses continuam a confiar em nós. E este orçamento prevê, apesar da difícil conjuntura internacional, continuarmos o apoio aos trabalhadores e às famílias, com medidas significativas, algumas delas ouvidas aqui hoje de manhã, tal como a gratuitidade e o alargamento da rede de creche, a garantia para a infância, o reforço do abono de família, as prestações de parentalidade, entre outras. Mas não nos podemos esquecer da agenda para o trabalho digno e da valorização dos jovens no mercado de trabalho, porque para o Partido Socialista todos os cidadãos são tratados com a mesma dignidade, todos os cidadãos têm o direito às mesmas oportunidades, a uma melhor qualidade de vida. E é esse o país em que acreditamos e é para isso que trabalhamos. E a pergunta que lhe coloco, Sra. Deputada, é se as medidas que foram tomadas nestes últimos anos e aquelas que se encontram previstas neste orçamento correspondem para o PCP a avanços na valorização do trabalho e dos trabalhadores e se podemos contar o seu partido na continuação da melhoria de vida dos trabalhadores. Muito obrigada.